Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que nos acompanham no Portal Soagro. Lembrando que aqui é a previsão para o Paraná. Então se inscrevam, tem várias reportagens do setor agro, mais a previsão do tempo. Aqui só Paraná, para Santa Catarina e o Brasil, canal do tempo Peter Schell e Ronaldo Coutinho. Paraná, notícias até que são boas. De hoje até quarta, vocês veem que tem pouca chuva nessa região aqui. Vamos até ver como é que está o andamento aqui das pancadas de chuva aqui no Paraná. Alguma coisinha aqui, perto de Santo Antônio da Platina, Taquarituba, perto de Piraju, Tamarana, Ibaiti, Arapodi. Essa região aqui está tendo algumas pancadas de chuva. Nessa parte oeste aqui, aparentemente nada. No radar de Cimepar também. Toda parte oeste aqui já foi uma manhã boa. E boa parte dessa região pode até passar sem chuva entre hoje, amanhã e quarta. Então tu vê que é pouca chuva nessa região aqui. Pode ter chuva nessa área sim, principalmente a tarde e noite. Nessa área cinza aqui, pouco nenhuma chuva. Aqui pega a região do Cascavel, em direção a Apolotina, Toledo, a área aqui de Pato Branco, Beltrão, Capanema. Alguma chuva aqui nos campos de Palmas, isolada, tanto hoje quanto nos próximos dias. E mais nessa faixa central e um pouco mais nessa direção. Tu vê que tem uma língua mais seca aqui, pegando essa região. Quando pega de hoje até sexta-feira, aumenta um pouquinho a condição de chuva. Provavelmente, talvez os dias mais chatos para uma boa parte dos agricultores aqui do sudoeste, o oeste do Paraná, vai ser mais ou menos ali na quarta, na quinta e sexta-feira, onde pode ter pancadas mais isoladas aqui ou ali. Aqui no norte do Paraná também continua com pancadas isoladas, assim como no leste. É uma semana boa? É. Vai ter chuva? Vai. Mas vai ter mais gente passando sem chuva. Na anomalia, nos próximos 15 dias, já começa o quê? É reduzir a chuva aqui no centro-oeste e sudoeste do estado, algumas áreas do sul e ainda acima do normal no norte do estado. Então, vai começando a melhorar para a parte de colheita. O plantio da soja aí também tem um perigo. Como estava muito charcado, se o pessoal plantou milho safrinha e secar de vez, pode formar uma crosta em cima do solo e acabar impedindo a saída do milho ou dificultar bastante. Isso é um risco que corre nessa semana e semana que vem. Na temperatura, nós temos o quê? Temperaturas em torno, abaixo do normal na metade norte e dentro do normal na metade sul. Essa primeira quinzena, nem muito calor, nem muito frio, um clima mais agradável. Talvez a gente venha a ter algum frio na segunda parte de março ou comecinho de abril. Então, vamos torcer para que o São Pedro não judie tanto, já que está muito atrasado uma grande área de milho safrinha no Paraná. Vai ser problema lá na frente. Não deixe de acompanhar o nosso canal. Hoje tem a previsão de 15 dias, amanhã estendida e atualização da Laninho e o Elninho na quarta. Um abraço a todos e voltamos na quarta-feira. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.